Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. A gente viu no vídeo anterior aí que a Corina Machado resolveu, estão tentando, né, dar uma amnistia caso o verde se entregue, aceite a derrota, que eu acho que o medo dele nesse momento é de ser preso, né? Então, oferecendo uma amnistia a ele, né, pode ser que depois ele revogue essa tal amnistia como fez o carinha por aqui, né, revogou uma amnistia dada pelo presidente e prenda ele, né? Mas primeiro ele precisa se entregar, o negócio é que o cerco está se fechando para ele a cada dia que passa e a gente espera que realmente justiça seja feita, né? O povo, o mundo hoje, clama por justiça e só Deus para ter misericórdia da gente e desse povo que está sofrendo mais do que a gente. E na noite dessa quinta-feira, a oposição venezuelana denunciou mais uma prisão arbitrária. O Partido Ação Democrática comunicou o sequestro de Williams Dávila Barrios, ex-governador e ex-deputado pelo Estado de Mérida. Segundo os dirigentes da legenda, Barrios foi levado por um grupo armado sem identificação policial nem militar. Dávila saía de uma vigília de apoio aos presos políticos do país quando o levaram. E nesta sexta-feira, a entidade Anistia Internacional fez um apelo para que o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Jan, investigue a repressão do regime chavista contra os opositores. Karim comanda desde 2021 uma investigação sobre crimes contra a humanidade na Venezuela, mas até o momento ainda não emitiu um mandado de prisão contra o ditador Nicolás Maduro. A carta pede que o TPI emita urgentemente uma declaração preventiva sobre a situação na Venezuela, avisando que os responsáveis por crimes de direito internacional serão levados à justiça. Alexandre Garcia, quero ouvi-lo aí sobre como é que você avalia, enxerga esse silêncio do Tribunal Penal Internacional em relação às eleições na Venezuela. Bom, o ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, pediu que a comunidade internacional fizesse alguma coisa, porque o Brasil, e quem me conta são embaixadores que estão na ativa, o Brasil se mobilizou para tirar a OEA da sua função, que seria se manifestar sobre a Venezuela. A organização dos Estados americanos seria a organização, digamos, prática, óbvia para tratar do assunto. Foi tirada. O Brasil inventou México, Colômbia e Brasil. E a gente finge que está acreditando. Isso é um processo. Foi só a gota d'água no domingo eleitoral. O próprio Aloysio Nunes Ferreira Filho, que já foi chanceler no tempo de Temer e que é insuspeito, porque a de esquerda já foi radical de esquerda, lembra que é um processo e transbordou no domingo. Mesmo depois do que o Brasil assinou em Barbados para garantir a eleição na Venezuela, o Brasil finge que não está acontecendo nada. A gozação que Maduro fez do Brasil faz a gente pensar, porque a oposição teve acesso às atas, pegou 82% das atas e demonstrou que ganhou a eleição. Não há dúvida sobre o resultado da eleição. Não há aquela história de talvez não, porque é inauditável. Não, se demonstrou, tanto que os Estados Unidos reconheceram. Então, resta a comunidade internacional. Agora, por que que os 30 presidentes, ex-presidentes de fala espanhola e mais o José Maria Asnar, da Espanha, assinaram uma carta para a Lula e não para o presidente da Colômbia nem para o obrador do México? Foi para a Lula, porque eles sabem que Lula é que está conduzindo isso e está metido no barco de Maduro. E o PT, que foi na frente de Lula, reconhecendo a vitória de Maduro, vai pagar por isso. Tem uma eleição municipal nesse ano aqui no Brasil e as pessoas estão vendo esse amor por uma ditadura. Ditadura que se demonstra cada vez mais, se apresenta cada vez mais como ditadura. Essa história de suspender rede social, o que é a rede social hoje? A rede social é a nova voz da cidadania, é a nova voz da democracia, é o que amplia a voz do cidadão, que antes só tinha alcance de alguns metros, agora tem o alcance universal. Essa é a nova voz, que estão interrompendo, estão bloqueando, estão calando. No tempo da ditadura Vargas, eles empastelavam o jornal opositor. Hoje tentam empastelar a rede social. Essa é a demonstração de que é uma ditadura. Agora, o Brasil querer dizer que é uma democracia, que tem tradição democrática, mas ficar dando tempo ao Maduro, tentando lá no fundo para ver se anula a eleição. A eleição foi clara. Não há dúvida sobre a eleição. Felizmente, o sistema eleitoral venezuelano permite que a gente saiba quem ganhou. Então, a melhor é anular essa eleição. De repente, inventa lá um incidente com a Goiânia, vai protelando. O Brasil está concordando com isso. E os países da Organização dos Estados Americanos estão vendo isso. Trinta ex-presidentes que não são militantes políticos, são ex-presidentes, que tiveram democracia nos seus países, que têm experiência. E o mundo todo está vendo. É um vexame para a gente. É um vexame. Bom, e na noite dessa quinta-feira aconteceu o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O evento foi organizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. O primeiro embate foi marcado por uma troca de acusações e ofensas pessoais entre os principais candidatos. Bom, Piotr, nenhuma surpresa, né? Todo debate aí tem troca de ofensas e acho que pouca discussão propositiva para a Prefeitura de São Paulo. Mas você que acompanhou aí esse primeiro confronto, quais são os destaques que você poderia trazer para a gente? As propostas não foram exatamente o forte do debate. É o primeiro debate, não é diferente. Normalmente é o que acontece. Tem candidato que vai precisar mostrar muito mais. Mas vamos lá rapidamente aqui para os... Porque a gente pode tentar resumir esse primeiro debate. O atual prefeito, o Ricardo Nunes, obviamente, como é um ocupante do cargo, foi bastante atacado. Conseguiu se esquivar, até porque ele consegue mostrar as obras que está fazendo. E, obviamente, isso pesa na realidade, no julgamento do cidadão, que olha, por exemplo, o asfalto chegando, uma melhora aqui ou ali, enfim. E o oposto também. Então, neste momento, era o alvo número um ali. O candidato, o principal candidato, talvez, de oposição, pelo menos o que está mais bem colocado nas pesquisas, o Boulos, até foi, em algum momento, assim, poupado da condição que provavelmente vai ser muito explorado pelos outros candidatos, de invasor de propriedade privada, de aliciamento de sem-teto. Essas coisas todas que já vem de muito tempo, ele responde por isso. Tem também a questão que envolveu o ex-deputado, o deputado lá, em relação a Rachadinho Janones, que ele presidia a sessão. Enfim, assuntos que não são exatamente da cidade de São Paulo, obviamente, invasão de propriedade privada, sim, porque é a atuação dele, ainda não chegaram, por exemplo, ao Boulos. Obviamente que toda a questão da esquerda de apoiar ditaduras e silenciar sobre, por exemplo, os abusos legais que se tem hoje no Brasil contra um determinado grupo político. Esse tipo de coisa tende a aumentar durante a campanha. ainda vai ser mais atacado, o que é o que tudo indica. O destaque realmente do debate foi o posicionamento, e aí nós estamos falando de atitude, uma atitude bem dura de Pablo Marçal, que apontou o dedo para todo mundo, criticou todo mundo. Ele tem uma capacidade de falar muito fácil, ele é, como é que se pode chamar, eloquente dentro da proposta dele. E, obviamente, que vai usar isso para chegar ao eleitor. A discussão de propostas técnicas, normalmente, esse tipo de debate não acontece porque o próprio formato do debate não é o melhor momento. É muito mais uma acusação e uma defesa de pontos de vista, mas não necessariamente de programas para a cidade. Dada a complexidade que é discutir um assunto como esse, num formato tão engessado como esse, como os debates normalmente são. Aí tem também a candidata Taba Tamaral, que aí há um distanciamento muito grande de entender a realidade do que é uma prefeitura, do tamanho da cidade de São Paulo. Ficou muito atrás dos outros em realmente discutir propostas ou mesmo de se colocar ali como alguém que poderá propor o debate. Na verdade, ficou a reboque com outras pautas paralelas e não conseguiu demonstrar força, pelo menos nesse primeiro debate. A gente vai aguardar os próximos, até porque também tem sabatinas que vão acontecer aqui na própria revista Oeste, tem sabatinas também em entidades de classe que vão promover. E aí, obviamente, é uma discussão do candidato com uma área técnica ou ele pode falar, obviamente, muito mais a fundo sobre os assuntos. Mas é um primeiro debate e não dava para esperar uma coisa tão diferente disso. A gente vê pelo resultado das redes sociais. O que mais circulou hoje nas redes sociais foram, por exemplo, falas do próprio Pablo Marçal. Isso está muito claro. Os cortes, né? Isso. E também, o que eu pude perceber, boas defesas nessa coisa de defender a gestão que está fazendo o próprio prefeito Ricardo Nunes, que, segundo uma última pesquisa, é quem lidera neste momento e também em um eventual segundo turno, embora você tenha em outras pesquisas que mostrem resultados com inversão do primeiro colocado, mas ali todos muito próximos ainda. Bom, 19 horas, 3 minutos. A gente vai para um rápido. Vamos agora para falar sobre economia aqui em Oeste Sem Filtro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a medida oficial da inflação no Brasil, registrou um aumento de 0,38% em julho. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O resultado foi puxado principalmente pelo preço da gasolina, das passagens de avião e da energia elétrica. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 4,5%, no limite superior da meta de inflação do Banco Central. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já esperava um aumento na inflação neste ano e atribuiu o resultado ao cenário internacional. O mandato do BC perseguiu a meta, e a meta foi fixada recentemente por decreto presidencial. Tem um novo decreto que regula isso, e o BC está mirando hoje. Hoje, juros afetam a inflação de 2026. Você não vai corrigir a inflação de 2024 aumentando o juros. Então, você tem que ver a trajetória da inflação ao longo dos meses para saber qual é o remédio adequado para conter o aumento de preços. Inclusive, porque tivemos boas notícias em relação à cesta básica, preço de alimentos. Nós temos que acompanhar sem ansiedade e tomar as medidas necessárias para o Brasil continuar crescendo com inflação baixa. Bom, Carlo Coutinho, eu até comentei aqui que Fernando Haddad estava bronzeado, você me disse que ele voltou de 10 dias de férias. É o Brasil pegando fogo, é isso. E aí ele disse que é preciso ter cautela, ter calma agora, e que essa alta da inflação já era esperada pelo governo, Coutinho. Pois é, o Haddad fala que não precisa ter ansiedade, porque provavelmente ele nunca encheu tanque de gasolina e pagou depois lá no posto. Porque se ele tivesse feito isso nos últimos meses, a ansiedade teria subido junto com os preços da gasolina. Muito provavelmente assim como está subindo a ansiedade de muita gente no Brasil que tem que abastecer o seu carro. Bom, Fernando Haddad, que bondade sua, voltou das férias para retomar o seu papel de ministro da Fazenda, voltou e temos já uma notícia de que a inflação está indo além da meta. Parece uma trajetória, né, Paulo? Não é só que chegamos na meta, estamos indo além da meta prevista pelo Banco Central. E aquilo que o ministro Haddad fala que é a culpa do cenário internacional é mentira. Porque vamos pegar novamente quais são os preços que mais subiram no Brasil nesse último mês. Gasolina, passagens aéreas e energia elétrica. Banda uma olhada assim, peço para o Rubinha colocar de novo no telão aqui quais são os itens aqui. Gasolina, passagens aéreas, energia elétrica. A gasolina subiu 13, 15%. Detalhe, a gasolina passou em julho, estava o petróleo Brandt, que é a cotação para o Brasil, de mais de 86 dólares, quase 87 dólares por barril, para uma mínima de 76 dólares por barril. Mesmo assim, aqui no Brasil, em julho do ano passado, a gasolina subiu. Isso também vale para as passagens aéreas, tem querosina de aviação. A energia elétrica, tudo bem, estamos em temporada de seca e esse a gente até dá um desconto para o ministro Haddad. Mas o problema, na verdade, é outro. Não é o problema internacional, o problema é o Brasil. O problema é o real que está se desvalorizando por causa das frases desconexas e fora da realidade que são pronunciadas pelo presidente Lula, que estão amedrontando os mercados. E quando os mercados têm medo, e quando o brasileiro também tem medo, ele reage de uma forma muito simples. Compra dólares. Quando ele compra dólar, o real acaba se desvalorizando. Então, o real se desvalorizando, mesmo com o petróleo caindo o preço do barril do petróleo, para nós, o barril custa mais caro em reais. E isso explica também a alta dos preços. Então, a culpa não é do cenário internacional, a culpa é do Brasil. Ou melhor, a culpa é do Lula, que está falando muita besteira e está levando o real para um patamar muito baixo em relação ao dólar. O problema, então, é quem está no comando do país, que não tem a mínima noção do que está falando. Piotr, quer comentar antes de eu trazer o resultado desastroso aí da Petrobras? Não, rapidamente, só para me juntar ao Cauti. Quando ele disse que o problema é internacional, mas a alta do dólar aqui, muito fora dos padrões internacionais, não é problema internacional. O real perdeu mais valor do que boa parte das moedas do mundo. Aliás, até outro dia, nós eramos a quinta. Estava sendo comparado com o Egito, o Sudão, enfim. Onde é que o país que hoje alimenta um bilhão de pessoas no mundo, que tem tecnologia de ponta em indústria petrolífera, indústria de aviação, pode ser comparado a esses países? Aí é o que o Cauti fez menção. Você fala um monte de bobagem, você gera um monte de instabilidade, muita gente tira o dinheiro daqui do Brasil, não investe no Brasil, com isso você tem demanda de saída, para sair o dinheiro daqui tem que comprar dólar, o dólar sobe, a cotação fica mais cara e impacta na inflação. Quem foi o culpado? O mercado internacional? Não. Então, está lá no Palácio do Planalto, quem falou esse monte de bobagem, a gente está vendo, por exemplo, o dólar saiu, se não me engano, acho que 12 meses ou nem isso, saiu de 4,95, nós estamos falando de um dólar, hoje é cinco, esses dias bateu cinco, começo da semana foi 5,86, fechou a 5,75, está em torno disso. Por que saiu de 4,95? Poderia estar 5,20? Não, está 5,50, 5,60. Isso aqui chama-se política interna mal feita, erros de comunicação, frases desconectas e completamente uma bobagem do presidente, que é o chefe do Haddad. Bom, pessoal, é isso aí, o mundo caótico, muita coisa acontecendo, né? Essa questão do verde aí, o cerco está se fechando, né? Cada dia que passa, o cerco vem se fechando mais para esses caras aí. Eles estão se sentindo acuados, já cometendo mais crimes, e aí ele acha que tirando o Twitter de lá, o X, na verdade, né? Bloqueando o X, as pessoas vão ficar desinformadas. Gente, existe Ns redes sociais, existe VPN, muita gente vai começar a usar VPN para ter acesso. Caso ele bloqueie, né? Não vai adiantar muito, não. As informações vão continuar saindo, as redes sociais vão continuar mostrando os crimes que esse cara vem cometendo, né? E a Maria Corina diz que se ele se entregar, se entregar não, né? Se ele aceitar o resultado, vai dar uma anistia para ele. Olha, eu fingiria que daria, porque os crimes que esse cara cometeu foi crime, crimes, muitos crimes hediondos, né? Muitos, não são poucos. São centenas e milhares de violações, né? Matou muita gente, muita gente do seu próprio povo. Isso aí já é algo gravíssimo para uma pessoa que deveria proteger. Corrompeu muita coisa ali dentro, né? Corrompeu muita gente, muita coisa. Muitos órgãos ali estão aliados com ele. E se não, ele já estava até preso há muito tempo, se ele não tivesse feito isso antes. É a mesma estratégia que está sendo usada aqui, infelizmente. Então, a cada dia que passa, está se fechando mais o circo. Faria aí, pelo menos, então, o que o Alexandre Garcia falou, né? Faz nova, cria umas novas aí. E aceita, né? Cria novas, fala que, ah, teve um erro aqui, vai lá, faz novamente. E já dá no pé. Já dá no pé, porque a derrota vai ser mais feia do que foi, né? Faz umas novas, já pega o avião, parte para outro lugar, porque a derrota vai ser garantida. E o avião, né, cara, que caiu hoje, meu Deus do céu. 60 e poucas pessoas foram para o Belo Heléu. Perderam suas vidas em um acidente de avião, que hoje é o meio, né? Mais seguro de se viajar, até porque... Se a gente for tentar lembrar aí, última vez que a gente viu falar que um avião caiu, faz muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Esses aviões de médio e pequeno porte, de grande porte, eu não me lembro quando foi. Mas médio e pequeno, acho que todo ano tem, né? Médio e pequeno porte, todo ano. Tem ou no Brasil ou fora do Brasil, tem algum tipo desses aviõezinhos aí caindo. Eu espero nunca... Se é esses menores que estão caindo, obviamente eu espero nunca ter que andar num aviãozinho desse daí, né? Deus me livre. Ah, mas o grande também tem chance. A chance é menos, né? Eu sou medroso, pá, chuchu. Muito medroso. Imagens impressionam... Impressionantes. Mostram explosão de navio porta contêiner em porto na China. Vixi Maria. Bilionário compra time da Série A do Brasileirão e disputa corrida. Eita! Homem mais tatuado do Brasil se converte e renova sua vida ao remover tatuagens. Abre aspas. Me sentia como uma atração de circo, disse o homem. Olha o avião. Olha aqui o avião, ó. Por fora tava bem bonitinho, né? O negócio é que congelou, né? Congelou o motor, parece, né? Eu acho que a caixa preta vai dizer aí o que realmente aconteceu. Mas tinha aí 60 e poucas pessoas a bordo do avião. Companhia aérea se pronuncia sobre queda de avião no interior de São Paulo. E divulgação de pesquisa que mostrava André Fernandes na liderança é proibida pela justiça. Que isso, mano? Que isso, velho! Onde a gente vai parar, mano? Na sondagem da candidatura de André Fernandes do PL foi projetado como líder das intenções de votos. De voto. Wagner, por sua vez, aparece em quarto. Dentro da margem de erro, os quatro principais postulantes estão empatados tecnicamente. Cara, proibir o cara. O juiz sustenta que é preciso adotar critérios rigorosos para assegurar que a pesquisa eleitoral seja confiável. Ah, vem com o papo furado. Isso aqui é papo furado. Se fosse o Danone, nunca, né? Nunca nessa vida iriam fazer esse tipo de coisa. Mas como não é, como o risco é contra eles, estão nervosinhos, com medinhos.